Vou fazer uma breve apresentação, apenas para explicar alguns detalhes do programa Professor Conectado, mas pode passar. Gostaria de começar salientando o pagamento do bônus, foi algo solicitado pelos profissionais da educação e que havia um compromisso de pagar até o final de setembro. Hoje está sendo depositado na conta, já foi, é bem da verdade, mais de 352 milhões que atendem a 166 mil servidores das escolas que atingiram os resultados. E saliento que foram resultados muito importantes. O Estado de São Paulo lidera na rede pública no primeiro ou quinto ano, no Brasil, e voltamos à liderança no sexto ou nono ano, e tivemos o maior crescimento da história, tanto no sexto ou nono ano quanto no ensino médio. Então, gostaria de deixar esse registro, governador, porque os profissionais da educação são, sem dúvida nenhuma, os profissionais mais importantes de uma sociedade e vale, sim, todo tipo de reconhecimento e apoio que pudermos dar. Mesmo em tempos difíceis, é fundamental continuar tendo esses avanços. Parabéns, portanto, governador João Dória. Pode passar? Falando um pouco do programa Professor Conectado, o governo do Estado, em outros momentos, já auxiliou os professores, mas, em geral, faziam auxílio simplesmente financiando juros, por exemplo, de mercado, quando o professor ia fazer a compra. Nós, neste ano, estamos fazendo, de forma inédita, um apoio muito maior aos professores. E vou explicar rapidamente qual é o formato de funcionamento. Pode passar? Lembrando que a inclusão digital, isso está no Plano Nacional de Educação, em metas específicas e, de forma geral, enraizado na educação. Na nossa Base Nacional Comum Curricular, tem uma competência específica sobre cultura digital, que é fundamental para os nossos estudantes e só alcançamos, se tivermos suporte aos nossos professores, o próprio Currículo Paulista e, obviamente, as lições que nos foram dadas durante este processo de pandemia, onde aprendemos muito, junto com os nossos professores, profissionais de educação, que a tecnologia, ela será uma grande aliada, especialmente, mesmo com o retorno, mas, especialmente, nesse momento, onde teremos que recuperar e apoiar muito os nossos estudantes. Então, é fundamental para que a gente tenha uma mudança efetiva de inclusão digital, que a gente traga o maior número de suportes possíveis aos nossos profissionais e também aos nossos estudantes. Pode passar? O programa Professor Conectado, ele vai trazer um apoio de R$ 2 mil aos nossos docentes na aquisição. Temos feito pesquisa de mercado, teremos, logicamente, outras formas de apoio e de incentivo, vou já falar sobre isso. Mas o primeiro grande objetivo desse programa é a atualização dos equipamentos dos docentes, que a gente viu nesse momento, que temos docentes que não possuem ou que possuem equipamentos antigos e esse apoio será fundamental para os nossos professores, que serão R$ 161 mil, mais os professores coordenadores, ou seja, a equipe pedagógica da escola estará recebendo esse suporte, se desejar. A maioria dos professores já manifestou interesse em trocar os seus equipamentos e consideram o computador adequado para o trabalho como uma das coisas mais importantes nesse momento. Pode passar? Nós temos duas etapas, o foco neste primeiro momento agora de novembro é o professor e o professor coordenador. Em novembro já é ele podendo fazer a aquisição, durante o mês de outubro nós vamos publicar tanto o decreto quanto a resolução da secretaria, com as regras detalhadas do programa e também faremos um credenciamento, que vou explicar já já. Pode passar? Então a Secretaria de Educação vai fazer diversas parcerias para o fornecimento tanto do crédito quanto condições especiais aos docentes. Temos conversado com muitos parceiros para que, inclusive, o preço não seja o preço de mercado, mas seja, inclusive, um preço cada vez mais atrativo, considerando que é fundamental a função do professor para a sociedade. E temos tido resposta muito positiva em breve com o credenciamento na rua. Nós teremos grandes notícias também nesse sentido. O professor não será obrigado a comprar aquele equipamento, ele será de uma escolha, mas a gente vai trazer opções que o mercado vai estar ofertando. Ele poderá, inclusive, comprar de fora do credenciamento, desde que com os requisitos mínimos estabelecidos pela Secretaria. Portanto, o professor adquire e escolhe o seu equipamento. Ele pode, inclusive, escolher um equipamento que custe mais de R$ 2.000. A diferença será custeada por ele. Temos professores, isso eu tenho feito muitas reuniões e lives com os professores dentro do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, onde são dezenas de milhares, todas as vezes conectados. Esse tema já foi tratado inúmeras vezes e esse é um ponto importante. Obviamente, nós estamos olhando para garantir aquilo que é um equipamento necessário para as funções que nós hoje entendemos como primordiais e é um passo gigantesco que nós estamos dando hoje. Pode passar? Dentro do programa ainda, as instituições parceiras, portanto, vão apresentar propostas para o fornecimento dos créditos e das condições. A gente vai selecionar as instituições que apresentarem as propostas dentro da especificação mínima estabelecida pela Secretaria. Todas elas que apresentarem serão apresentadas aos professores. Será opção do professor escolher. Nenhuma delas será imposta aos nossos professores e mesmo aquelas de fora do credenciamento que, porventura, não participem, ou seja, um lojista pequeno de uma cidade poderá também estar ofertando o crédito aos nossos professores, desde que equipamento com a condição mínima para a forma de participação do programa. Então, é muito importante que nós apresentemos todas as opções, mas com condições muito especiais aos nossos professores. Pode passar? Teremos algumas condicionalidades. A cada momento, durante os 24 meses que durará o programa, o professor deverá aderir ao programa, portanto, a partir de novembro. A formação, terá uma formação que ele terá de fazer todos os meses durante esse período, ligada ao uso da tecnologia e à aprendizagem, e, obviamente, terá de utilizar os sistemas da Secretaria como uma contrapartida, uma condicionalidade para que ele permaneça recebendo. Isso é importante porque também nos ajudará no avanço no uso das plataformas digitais na área de educação e também casamos com algo fundamental, que é o apoio à formação dos nossos profissionais. Pode passar? O investimento será de R$ 322 milhões durante esses dois anos para a aquisição desses computadores e, logicamente, o incentivo ao uso da tecnologia, que é uma ferramenta hoje pedagógica mais do que necessária. É um passo importante que não é o único, mas, certamente, é um dos passos mais importantes que nós temos a dar com apoio aos nossos professores. Eu agradeço, saliento que este programa se atenderá, governador, aos professores concursados, aos professores chamados categorias O e outros professores, enfim. Todas as categorias poderão estar participando do programa se o professor assim desejar e nós vamos estar para a nossa própria rede, deixo aqui o recado aos professores, durante a semana que vem, explicitando mais detalhes, explicando para a rede e construindo todo esse processo em conjunto com toda a educação. É um grande passo para o Estado e é necessário, sim, que a educação invista em tecnologia e que diminua as desigualdades. Eu acho que esse é um tema que a educação não pode fugir, seja o Ministério da Educação, seja a Secretaria de Educação de Estado, e saliento isso, porque é fundamental esse suporte aos nossos profissionais. Obrigado. Obrigado, Roseli. Antes da próxima intervenção, quero registrar...